Falando em Petrobras, a empresa prevê um cenário de manutenção de preços altos do diesel nos próximos meses por causa do complexo cenário internacional. O repórter Pedro Duran explica pra gente a situação ao vivo lá do Rio. Pedro, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite pra você e pra quem acompanha o Prime Time. Bota complexo nisso, viu? Porque não é nada fácil estabilizar o preço de um combustível em meio a uma guerra. Um combustível que está sendo muito demandado no mundo todo e que tem países por todo o mundo que estão com estoques baixíssimos de diesel. Pois é, nessa sexta-feira, o diretor que cuida da precificação dos combustíveis da Petrobras, Cláudio Mastella, deu uma entrevista coletiva junto com os outros diretores, mas antes falou com os investidores. O nosso produtor, Stefano Salles, acompanhou parte dessa conversa. E o que ele disse foi o seguinte, que nos próximos meses não tem nada, 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 nada que indique que o preço do diesel vai cair internacionalmente. E, consequentemente, com isso, a Petrobras não faria uma redução no preço do diesel significativa a ponto de mudar o valor do combustível, que já está acima da casa dos sete reais nos postos pelo país, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Está caído bem pouquinho, mas nada como a gasolina, que já caiu quase como R$ 1,50 ao longo das últimas cinco semanas. É importante destacar, Márcio, que nesse combo aí de problemas, a gente tem a temporada de furacões, que pode inviabilizar o funcionamento de refinarias nos Estados Unidos e no Caribe. Tem paradas programadas para refinarias aqui no Brasil. A gente tem paradas que devem fazer a manutenção nas refinarias. A gente chegou a bater 99% de capacidade dessas refinarias, então estão funcionando a todo vapor e elas vão precisar parar, porque não podem ficar funcionando dessa forma sem nenhum tipo de manutenção. Além disso, como eu disse, os estoques baixos, uma demanda mais alta e, no final do ano, chega o inverno no hemisfério norte. Com o inverno no hemisfério norte, o diesel é usado para aquecimento, aquecimento das casas. E aí, consequentemente, o combustível acaba ficando mais procurado, aumenta a demanda no mundo todo e isso tem um impacto no preço. Então, para além de o preço não abaixar, o que pode acontecer no futuro é o preço do diesel subir. E isso que a gente vai continuar acompanhando, porque a Petrobras tem seguido a política de paridade internacional, aumentou nessa semana o preço da gasolina, começou a valer hoje para as distribuidoras o novo preço da gasolina, mas no diesel ainda não se teve uma modificação considerável. É uma pedra no sapato do governo, da Petrobras e uma reclamação constante dos caminhoneiros. Eles me dizem, eu converso com várias lideranças dos caminhoneiros, que o auxílio de mil reais por mês não é suficiente, porque o preço do diesel acima dos sete reais ainda sufoca quem precisa disso para fazer o frete, Márcio. Muito obrigado, Pedro Duran, que falou com a gente no Rio de Janeiro sobre esse cenário ainda preocupante da situação do diesel. Obrigado, Pedro.